O Superior Tribunal de Justiça divulgou um balanço de julgados da primeira quinzena do recesso forense. O saldo foi positivo. A ministra Laurita Vaz, vice-presidente do STJ, destacou o empenho dos servidores para aumentarem mais de 16% as decisões de processos jurídicos em comparação com o último período de recesso forense em janeiro. Nos primeiros 15 dias de julho, 1982 processos foram analisados, entre eles pedidos urgentes de habeas corpus, medidas cautelares e mandados de segurança. A ministra Laurita Vaz lembrou que a sociedade cobra cada vez mais eficiência e rapidez do judiciário e por isso o Superior Tribunal de Justiça é um exemplo para outras cortes.